O seguinte, sabe, ontem nós falamos aqui no Cidade Alerta, uma investigação envolvendo um médico ginecologista da cidade suspeito de abuso de pacifes. A nossa equipe teve acesso a depoimentos de vítimas que contaram como tudo aconteceu e como não foi feito ainda nenhuma busca, divulgarmos qualquer que seja a informação diante do que nós temos pode atrapalhar a investigação da polícia diante de um possível mandado de busca. Hoje nós ficamos num dilema, Jota, que era transcrever para não expor as vítimas de forma a informar para quem está em casa um pouco mais sobre a investigação desse terceiro médico. Mas se nós o fizéssemos, nós poderíamos dar para o médico informações que pudessem levar ele a assumir com provas. E estaremos indo contrário ao que a polícia espera, que é obter as provas. Pois é, Nadarim, ainda não é oficial a denúncia contra ele, né? A denúncia só passa a ser oficial quando ela é registrada em boletim de ocorrência na delegacia da mulher. E isso deve acontecer na semana que vem. Então, a polícia já tem conhecimento desse terceiro médico, porque, como contamos ontem, a advogada das vítimas já entrou em contato e foi orientada a esperar esse prazo de término do inquérito da investigação atual contra o médico que está preso, para que, então, eles deem início a esse novo trabalho, porque é, sim, uma investigação muito complexa. E, como você disse, diante de qualquer informações adiantadas por nossa equipe de reportagem, adiantadas por nossa produção, nós podemos atrapalhar as investigações e favorecer o suspeito. Ô, 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 Jota, eu até vou complementar o que você falou sem tentar atrapalhar. A gente não conseguiu conversar porque você estava... Pode voltar aqui comigo, Marquinha, até rapidinho. Durante a tarde de hoje, daqui a pouco tem a sua reportagem sobre a droga e você também estava em cima de um outro caso, né? Que você vai trazer já já para a gente. Então, nós não tivemos tempo de conversar. Mas esse caso desse novo médico já foi para o Ministério Público em julho do ano passado. Já há colheita de depoimentos na delegacia pelo doutor Dmitri. É, não, eu não tive tempo de te passar isso que foi o que eu consegui a informação agora há pouco. E a gente está aguardando agora a manifestação do Ministério Público em relação à denúncia que já chegou ao MP em julho do ano passado. Eu acho que o pessoal chegou a te passar isso aí também? Não, não. Hoje a tarde foi bastante corrido, viu? Vários assuntos que nós estávamos apurando. É o caso do infanticídio que tem novidade lá em Araruna. É o caso da apreensão de drogas. Também outros detalhes de um trabalho investigativo que nós estamos realizando. Então a tarde hoje tomou muito tempo, então nós não tivemos essa oportunidade de trocar essas informações, viu? Nada, mas como você já está adiantando, de julho para cá. Então já é oficial, então temos que ter uma posição. Se em julho foi feita a denúncia, o caso já está para ser finalizado o inquérito? O caso já foi denunciado à justiça ou está nesse processo ainda das audiências para se tomar essa decisão por parte do Ministério Público se vai oferecer denúncia à justiça contra esse médico? E a gente vai continuar acompanhando sobre isso. Já já eu volto com o Júnior.